Oi, eu sou a Lini, essa é a Natasha. E esse é o Orbita Kitchen Studio no YouTube, com mais um vídeo na nossa série. Eu tenho uma dúvida, e agora? Hoje vamos responder a uma dúvida que muitas pessoas têm. Nós sempre recebemos perguntas do tipo, que máquina vocês usam para quiltar? Então, antes de mais nada, vamos destacar alguma dessas perguntas mais frequentes relacionadas a esse assunto. 1. Qualquer máquina pode ser utilizada para quilting. 2. É preciso comprar máquina adaptada para quiltar. 3. Eu consigo quiltar em minha máquina doméstica, seja ela qual for o modelo. 4. Qual a melhor máquina para fazer o quilting. 5. Por que eu não estou conseguindo quiltar em minha máquina. Então vamos começar a entender. Para o quilting, a sua máquina só precisa fazer costura reta, e mais nada. E mais nada? Não precisa de zigue-zague, cortar linha, colocar botão, ponto decorativo, nada disso. Quanto mais elementar, melhor. Nossa! E por que isso? Para o quilting, você vai anular quase todas as funcionalidades de sua máquina, como vocês já viram no vídeo do nosso canal, sobre como preparar a sua máquina para quiltar. Você lembra do nosso comentário naquele vídeo? A gente disse, para quiltar, a gente quase quer uma máquina de costura que não costure. E é isso mesmo. A gente anula o transporte da máquina, coloca o ponto no tamanho zero, usa somente o ponto de costura reto, troca o calcador. Enfim, a gente só precisa mesmo que a máquina seja capaz de fazer o nó entre as linhas dentro do nosso sanduíche. E é por isso que qualquer máquina de costura que faça costura reta pode quiltar. Qualquer máquina? Qualquer máquina? Pergunta respondida, então. Mês que vem, nós vamos responder para vocês se é preciso ou recomendável comprar uma máquina adaptada para quilting. Se inscreva no nosso canal para não perder as respostas sobre máquinas para quiltar. E lembre-se, curta e compartilhe esse vídeo. E nos vemos na próxima semana. E não se esqueçam, o prazo para o sorteio está chegando ao fim. Então se inscreva logo para participar. E se quiser saber mais sobre esse sorteio da incrível placa de quilting OQS, clique no link.